Salve rapaziada, o Boebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação e análise aí de um vídeo do Enchil, um vídeo bem mente, mas antes de conhecer isso aqui, peço encarizamente o seu like e a sua inscrição porque esse é o terceiro vídeo do dia, tá meio cedo né, você deve estar falando, caralho, o terceiro vídeo desse horário exatamente, pra quem não sabe, hoje tem regional, regional que eu participo inclusive pra não dar conflito das pessoas estarem assistindo por live, ou por aqui eu resolvi gravar os vídeos, postar os vídeos antes né aliás, Boebe, hoje tá passando essa live aí do Mantênia, algum Instagram aí mano, algum arrombado aí deve estar transmitindo dá uma olhada no Instagram dos MC que sempre tem alguém transmitindo, só fiquem de olho caso não tenha, não de nenhum procurando do Teus, procurando do Yongui, sei lá, várias MCs aí vão estar transmitindo esse bagulho sempre assim, então deem uma olhada que eu tenho certeza que vocês vão encontrar e bora pro vídeo de agora né, já trouxe um compilation normal, um compilation do Heriberto Goiaba agora há pouco tô trazendo mais esse, que são as rimas formidáveis de 2022 3, 2, 1 caralho, 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 caralho é isso, acho que pode play, o vídeo hoje tá maneirão, bora pro vídeo que ele tá maneirão igual o Dudu, Dudu Eduardo demais, Dudu é maneirão, bora pro vídeo que ele tá maneirão tico plau, tico play, tá afim de dar uma mamada, entra em um recorde, o Cláudio Lagos recorde, escola de bate-papo, amanhã bem cedo, quero estar em piedade, dando o cu na botinha bora pro vídeo que tá maneirão entra no recorde quando nós tava lá fora disso, a verdade a gente traga você tava procurando o Heriberto Goiaba caiu outro noり,õe achando que tava aqui já já vai aparecer falando que é MC que porra é essa eu quero que se foda, vai aqui descer redondo vai ser coljebe certo e você e vai morrer tonto você que vai morrer é tonto não desempenha tá ligado, o parceiro, quer ser a disputa a ferrer » E aqui o quesito é o Eribaldo, o vacilão o calvo, essa aqui é a visão E toda rima boa aqui, é feita sem malice, quem deu levanta a mão, tá deixando com os policiais Hoje eu não vou falhar, sabe que agora você vai acompanhar, que você não vai acontecer É porque agora vou, você vai morrer, puxa aqui, ataque é sanguíneo, sabe que agora eu não sou predicado, sabe que agora nessa parte você não é mais um sujeito que vai acabar, sabe que não para, 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 compara na agora bala, sabe que agora você perde a sua fala, sabe que agora você sabe que eu vou encaixar, então posso até soltar Sabe que agora eu sou campo rosto de lacerar, sabe que agora você não entende, aqui agora você não é um MC incompetente, ei, eu sou um fracasso, sabe que agora eu sou fracassado, sabe que eu não consigo fazer muito rap, eu consegui muito mais ser dedicado, entendeu meu mano, você agora percebeu, sabe que agora nessa porra, dessa ideia você não ainda não conheceu, aqui você não compreendeu, sabe que agora você se fudeu, hoje você trocou comigo, e agora vocês vai ser, caralho, vai deixar a forma, você vai deixar a forma, parou, parou, se você está bebendo tão gordinha, ou não foodir beterraba, por isso eu já tá tinha maluco, o que você está bebendo? m h ora Parei Puta, essa foi da hora Tubarão é doente Preto, branco, homem, mulher Da rua ou da internet? Falou, não sei Mas sou parente do Valen Nada Chupa a cabeça da minha pica Não sou parente dele Caralho, mano É uma cenoura na moduliar? Mano, você falou que vem de boca Dá uma série do seu cocô Então já tomou no seu cocô Parsa, essa aqui é louca Eu não quero chamar nessas coisas de culpa Pode chamar de coisas de culpa Eu quero comer porrada Falou, agora é o mal Cala a sua boca Nossa, luta pra você beijar na boca Vixi Então continue Ele é louco, pai Eu sou parente Só que aqui me disseram que o seu pinto é pequeno Não, não, não é isso Você me salvou um banquete e achou delícia Então, deixa aqui agora Você tá ligado? Vai jogar no cu você e seu improvisado Mas não aqui eu falo Sem dar um pinto Sabe quem me falou que o seu pinto é pequeno? A luta acabou Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Puta, ele dá um socão, né? Dropei Dropei P, o, p, o, p, o, p Moleque não gostou, não Da minha ideologia Olha só o ataque que você teve agora de pneumonia Agora você sabe que eu vou sacando E aqui nessas duas ideias agora eu vou te chamando Tentou me zoar, agora você vai mamar Agora você não vai conseguir, agora vai calar Eu não tô nem aí E você passa mal, sou bissexual E aí, você vai fazer o quê? Hã? Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse Se você achou alguma rima aqui de um suíço O problema é seu, seu candango Lembrando que a gente come bosta Às vezes sim, às vezes não A gente tem um pouco de comer bosta Vou bater um barrão ali, rapidão Vou bater um rangão pra bater aquele cagão E já volto, é nóis Cara, que loucura mano O outro eu achei mais engraçado O outro vídeo que eu postei hoje eu achei mais engraçado que esse Se bem que esse aqui teve umas coisas bem, bem aleatórias Vamos por ordem aqui A imitação do outro do CDB eu achei melhor Essa aqui eu achei que ficou um pouco, não sei Falou algumas coisas meio Tipo sei lá, ai, vou comer bosta Um pouco que não tinha muito a ver assim com o CDB Eu gosto quando usou o CDB Que fica aquela coisa mais Aqui eu achei que ficou um pouco situado Mas foda-se também, é só uma zoeira Tá, tem os caras falando do Liberto Goiaba Deixa eu ver o que mais que tem aqui O Egon rimando Não é uma coisa que eu falei no outro vídeo O Egon, moleque brabo aí Quando ele chegou mano A gente não entendeu nada desse moleque aí Esse moleque é um doido pai O cara chegou do nada chegando E o Egon é cagado hein mano Porque tipo assim Esse vídeo dele rimando aí Foi no dia que eu ganhei o regional A vaga pro regional Né E Inclusive mal coincidência né Hoje eu tô indo pro regional Reagi no vídeo que foi no dia que eu ganhei minha vaga Mas tipo assim Todas as seletivas Eram 128 batalhas selecionadas No estado de São Paulo Cada uma delas tinha duas vagas E a Norte tinha duas vagas Assim como Ana Rosa Assim como Aldeia, enfim Portanto dois representantes E eram duas seletivas regionais Nas duas semanas seguidas assim Né E no caso da Norte Eu ganhei essa daí O Egon O Egon foi a primeira vez Que ele rimou na Norte Sorteado Na seletiva Aí na outra seletiva Que é aquela que eu apareço no fundo Com óculos Que eu tô de jurado Tipo eu ganhei uma seletiva E fui jurado na outra E ele foi sorteado de novo mano Então o Egon é mó cagado O cara foi sorteado duas vezes seguidas Em seletiva Que é mais difícil de ser sorteado né Então é muito louco isso E foi assim que a gente conheceu ele Na seletiva né Aí tem aqui tanto o Saboa Falando de Hiberto Coiaba Contra o Tubarão falando É parente do Baweb Do nada mano Esse dia foi muito louco Essa final do Tubarão Big Mike Você não viu inclusive Já trouxe até a reação no canal Então lá na final Dona Rosa Hum Cara ele pôs um vídeo meu rimando com o LC Pra quem não sabe Essa foi a primeira vez que eu rimei na minha vida Na aldeia Inclusive eu dei uma gafe horrorosa Sobre a Isabela Nardone Mas tava muito nervoso né E eu também era porra louca mano Primeira vez que eu rimei na aldeia de cara De dupla com o Vick né Inclusive esse dia aí mano Todo mundo falou mano Vocês vão ganhar Só tem uma dupla Que eu acho que é mais forte que a de vocês hoje LC e Kant Com quem a gente cai na primeira fase LC e Kant E de verdade mano Eu acho que eu conseguiria Eu e o Vick ali A gente conseguiria ganhar aldeia Aquele dia Se a gente não tivesse caído com o LC com Kant Eu acho que era a única dupla de fato Que podia ganhar de nós aquele dia Tanto é que eles ganharam Tipo assim Essa época 2018 Eu já rimava muito bem Mas não muito Mas rimava muito bem já Não muito é foda Rimava bem Mas não muito Só que eu tava muito nervoso né Por ser ali Contra o LC e o Kant ainda Primeira vez eu fiquei nervoso Mas pode ser que ao decorrer das outras fases Eu ficasse mais calmo Eu tenho certeza Eu me conheço na verdade Ao lado do Vick ainda né Aí eu perdi pro LC O Vick ganhou do Kant E perdeu pro LC também Então tipo assim Foda mano Foda Inclusive O LC tá colando de volta nas batalhas recentemente Dá um salve nele aí Pra ele colar em várias batalhas Trumbei ele na sexta free Não consegui rimar contra ele Pra ter minha vingança Né Eu ganhei da pessoa que ganhou dele Na sexta free Uma pena Queria ter enfrentado ele Mas muito legal recordar isso Isso é louco E o CZ aqui ó Algumas coisas não mudam Ali 2018 Essa touca E o jaco do Bulls Que tá pendurado ali ó Eu mantenho Caralho Você é um Sujo Com a mesma roupa Eu limpo né Eu lavo Tem gente que fala assim Pô Você sempre tá com o jaco do Bulls Máquina de lavar Você já ouviu falar filho da puta Que esse jaco mano Além de eu gostar muito dele Porque mano eu tenho muita blusa de frio Só que esse do Bulls mano Eu tenho um apreço muito grande Eu não gosto muito Sempre que eu posso eu uso ele tá ligado Em batalha principalmente E essa touca mano Eu tenho um monte de touca em casa Mas essa ela é muito boa Porque ela é muito grande E eu tenho muito cabelo mano Então tipo assim O meu globo já não é o menor do mundo Somado ao cabelo Eu sou praticamente Um lego de um cearense né Então Não é qualquer touca Que fica confortável na minha cabeça Então essa aqui é a melhor E também ela é neutra né Cinza Então tranquila éba E se alguém vier me atacar Porque eu falei bagulho de cearense Vai tomar no cu Que eu tenho um amigo pra caralho cearense Os caras tudo Meus parceiros eles nem me zoam Foda-se A vida é assim Os caras não zoam o meu nariz Eu vou zoar o crânio dos outros também Foda-se É... Vamos lá Olha o que vai que tem aqui Aí tem o L.A. com uma cenoura aqui Falando que vai Comer o cu do cara Tem de porra nenhuma Loucuras Aí tem um vídeo de eu lutando né Por causa da escola ali Isso daí foi no último ano do ensino médio cara Essa época aí mano Ó Vocês viram que meu cabelo tava comprido Mas não era tanto ainda Não tinha barba Meu corpo tava Era mais definidinho assim Um pouco mais magro né Não tinha muita gordura no corpo Porque essa época eu treinava muito taekwondo E basquete Então porra Tinha uma alimentação Não bebia né Uma alimentação boa O único pecado que eu tinha ali Era o chocolate Comia chocolate todo dia Mas fora isso Minha alimentação era perfeita Muita saúde assim Tá ligado E aí esse vídeo aí Engraçado Porque o professor ali Ele tava dando Aula de É... De derrubar ali Negócio de judô ali Não lembra o que que era É tipo assim Bem aleatório né E aí tipo assim Você não podia tirar os pés do chão Só podia puxar o cara Ou empurrar o cara Aí o bichão me puxou ali Me jogou pro lado Só que eu fico puto com esse vídeo Aliás pra quem pergunta Como é que esses vídeos chegam no Heriberto Já explicando né Porque tem gente que tá achando Que sou eu o Heriberto Por causa desses vídeos Eu tenho um amigo meu Que é um filho da puta Que ele me conhece Desde que eu tenha sei lá Cinco, seis anos E esse arrombado Estudou na mesma escola que eu Então ele tem um milhão de vídeos E de fotos da época Da época que eu tava na escola E ele descobriu que Tem um tal de Heriberto Goiaba Que faz esse vídeo zoando E aí ele entrou em contato com o Heriberto E ele fornece todo o conteúdo Que o Heriberto mais quer Sobre a minha pessoa Então sempre que aparece alguma coisa minha Que nem aquele vídeo De eu chutando um moleque No vídeo anterior É por causa desse meu amigo Filha da puta Tá fornecendo material pro Heriberto Desgraçado Mas o legal é que ele não fornece A hora que eu derrubei o moleque né Porque esse bagulho aí Você tinha que fazer três pontos Cada vez que você tirava a pessoa Era um ponto Ele me derrubou uma vez Eu derrubei ele três vezes Esse daí ele não mostra né Filha da puta Deixa eu ver como é que tem Hummm Tem o drope Não o dopre Dando um soco na cara do moleque Mas já faz muito tempo também Foda-se Temos pra finalizar O Egon falando Que o cara vai mamar E que ele é bissexual Hip hop Você vai me mamar Não gostou Sou bissexual Pega a visão caralho Mas é isso gente Tem muito mais que falar não Esse é o último vídeo Que vocês estão vendo Antes de eu estar rimando no regional Então seja o que tiver que acontecer Vídeo mais cômico Pra ficar um ambiente mais leve Se eu ganhar o regional Vou ficar muito feliz Se eu perder na final Vou ficar muito feliz Se eu perder na semi Na segunda Na primeira Na primeira de 2 a 0 Ou de 2 a 0 Não sei Muitas possibilidades podem acontecer Mas perdendo ou ganhando Independente de qualquer coisa Vai ser muito legal Agradeço o apoio Que tá todo mundo dando aí Que tá torcendo por mim Prometo fazer o meu melhor Se tiver que ser vai ser Se não tiver que ser Não vai ser Fechou? Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno da web Tamo junto Satisfação e é nóis